A noite não poderia ser diferente, e foi com o coronão lotado que o Mizuno e TCV protagonizaram uma partida emocionante. Nos dois lados, equipes que se prepararam ao longo de um ano para chegar a esse momento. Na semana da pátria passada, Mizuno e TCV ficaram nas semifinais, mas dessa vez era de cara para o título que eles estavam. O primeiro tempo já começou com emoções, enquanto o segundo foi o que mexeu com todos no ginásio. Com o apito final diante de um empate em 4x4, coube a prorrogação mostrar quem seria o campeão. Com mais dois tempos de cinco minutos cada, nada de esfriar o clima. Jogadores e torcedores foram envolvidos em lances que mexeram com o placar. Foram 14 gols no total, que definiram o Mizuno vencedor por 8x6 em um clima que só se acalmou após o encerramento, que sacramentou o Mizuno tricampeão em uma grande festa na quadra do Corolão.